No mercado do boi gordo desta segunda-feira, as cotações ficaram estáveis em São Paulo, informou o relatório da Scott Consultoria. Após recuo de R$ 5,00 por arroba para o boi comum na última sexta-feira, a semana começa apresentando estabilidade nos preços no comparativo dia a dia, diz o relatório. Apesar dos compradores estarem menos ativos às segundas-feiras, parte da indústria frigorífica já retomou as negociações e está completando suas escalas de abate, as quais tem uma média de 10 dias, também diz o relatório da Scott. A cotação para o boi gordo, hoje, R$ 225,00 por arroba, para a vaca R$ 205,00 e para a novilha pronta para abate R$ 220,00 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo. E o boi china, o boi para exportação, está cotado em R$ 235,00 por arroba, também preço bruto e a prazo, com ágio de R$ 10,00 por arroba. João Pedro Coutidias está aqui para comentar um pouquinho desse mercado de hoje. Tudo bem, João? Tudo bem, Zadã. Zadã, nunca esquecendo, nós estamos no fim do mês. Fim do mês, infelizmente, a boa parte dos brasileiros já está com dinheiro curto. O que acontece? Você normalmente tem um mercado esfria na segunda quinzena do mês. A partir da semana que vem, depois da Semana Santa, possivelmente esse mercado deve se reaquecer. Primeiro, você não tem uma oferta tão grande de animais nesse momento. Por quê? Porque você teve problemas sérios na questão anterior, seca em boas regiões. Eu estava no sul de Mato Grosso do Sul na semana passada, muitas fazendas pasto rapado, ou seja, sem condições de engordar animais via pasto. O custo do animal, de uma rouba colocada em cima de um boi confinado, ele não fica por menos de R$ 210,00, essa rouba. Então, se você olhar os custos, procurar o preço desse bezerro do boi que está sendo abatido agora, 36 meses atrás, e colocar um custo financeiro em cima desse investimento que o pecuarista fez para engordar, para recriar, posteriormente engordar esse boi, não bate. Então, a grande questão é essa. Nós chegamos na marca do pênalti. Se você olha os preços, nós estamos trocando 6 por meia dúzia ou 6 por 5,8, alguma coisa assim. É muito pouco provável que haja condições de oferta grande de animais prontos a esse patamar. A escala, como o Simenzo falou agora, 10 dias, não é uma escala tão espichada. Hoje era para sair as exportações referentes à quarta semana de março. Não saiu, mas ela vinha com um patamar bastante razoável, as exportações. Quando vê um boi China voltando a ter ágio, que ainda que pequeno, de R$ 10,00 por rouba, é um bom sinal, sinal que nosso principal cliente está voltando às compras, está comprando. Já se fala que, além dos 24 frigoríficos que eles habilitaram agora, possivelmente, a partir do segundo semestre, novos frigoríficos serão habilitados. É lógico, eles vão precisar de carne, estão precisando de carne, e o Brasil é o único país que tem condições de atender eles nesses patamados, em quantidade, em qualidade, já que eles querem um animal de menos de 30 meses, e também em certeza de cumprir contratos. Eles sabem que o Brasil não fura, porque o que ele se compromete, ele entrega. João Pedro, quem hoje procura negócios, está de olho, não na rouba da semana que vem, né? Sabe que nós estamos no final de ciclo e que nós vamos reverter isso, provavelmente, a partir do segundo semestre, com toda a certeza, a partir de 2025. Então, os negócios hoje são planejados para vender lá na frente. Exatamente. Aí entra o mercado futuro. Vamos ver como é que está o mercado futuro de hoje. Nós separamos dois contratos, pode colocar na tela, por favor. O contrato para maio é negociado, nesse momento, em alta de 1,49%. E o contrato para outubro, que é um contrato mais para frente, quando tivermos o segundo giro do confinamento, também alta, alta de 1,12%, a R$ 242,75 a rouba, João. São sinais positivos. O pecuarista tem que sempre estar olhando o futuro e procurar alguma maneira de ele fazer operações, não só aprender, começar a fazer operações de mercado futuro. Porque hoje, praticamente, ele se restringe à questão do mercado a termo do frigorífico. A hora que ele faz tudo no mercado a termo do frigorífico, na realidade, ele está dando escala para o frigorífico. Dando escala para o frigorífico. Está dando sinal, está entregando a estratégia de malvejada para o frigorífico. Eu acho que ele poderia muito bem vender um pouco, um pouco, estar no mercado a termo, já que ele é acostumado a fazer esse processo, mas também começar a olhar o mercado futuro. Ele não precisa fazer o mercado futuro convencional. Ele pode fazer o mercado de opções, por exemplo. Na opção, ele vai pagar um prêmio para uma rouba em um prazo determinado. Se a rouba, naquele momento, estiver menor que o valor que ele garantiu, ele vai receber a diferença. Se estiver maior, ele rasga a opção, esquece e vende para um preço maior. Eu acho que nós precisamos mudar. Não podemos ficar só no mercado a termo. É lógico, principalmente o confinador. Ele vai comprar boi magro, ele vai gastar no confinamento, ele vai ter um prazo para tirar esse boi. Daqui a 90, 120 dias, ele não pode ir no escuro. Ou seja, qual é o preço que eu vou ter daqui... Nós estamos hoje praticamente em abril, mais quatro meses, ele vai estar em agosto, setembro. Ele tem que estar olhando o mercado futuro. Mas não só olhando, ele tem que estar fazendo operações. Se aquele preço que ele olhou lá no futuro, 242, se ele for comprar uma opção a 242, é uma opção mais cara. Mas se ele comprar uma opção de 2,38, 2,39, aquilo para garantir o custo dele, é uma opção mais barata. Ele pode gastar, tem que checar com a corretora qual é o preço, qual é o valor da opção, uma put, uma opção de venda. Se o mercado lá na frente tiver 2,48, ele tem uma opção de 2,38, esquece a opção. Ótimo, se ele gastou 2 reais na opção, ele ganhou 10 reais no físico. E o inverso é verdadeiro. Se o mercado, se os frigoríficos conseguirem, nessa política não sustentável, de querer forçar a compra por preços abaixo do custo de produção, porque esses preços, hoje, nesse momento, quem terminou esse boi, essa vaca, essa anvilha, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Se ele botar o custo dele, o custo financeiro, fazer uma conta realmente, não uma conta de padaria, mas uma conta, fazer uma avaliação bem criteriosa, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Então, essas questões são extremamente importantes. E o confinador que vai se preparar, que vai comprar, que vai estocar, vai botar esse boi no confinamento, ele tem que olhar muito isso. É. João, dá um tempinho no seu comentário para chamar as cotações da Scott Consultoria de hoje. Já de algum tempo, o Mais Pecuária optou por passar a cotação do indicador de boi Scott Consultoria, que é uma média móvel dos últimos 5 dias. Vamos ver como é que fechou esse indicador hoje. E você tem também o comparativo, a comparação com o indicador da última sexta-feira. Então, média em Barretos e Arassatuba dos últimos 5 dias, perdeu R$ 0,22 por arroba, que ficou em R$ 225,73. Belo Horizonte tem uma queda de R$ 0,16 por arroba, ficou em R$ 208,79. No Triângulo Mineiro, R$ 1,04 a menos. No Sul de Minas, estável. E na comparação com o indicador da última sexta-feira, a média no norte de Minas, teve ganho de R$ 0,20 por arroba em R$ 213,50. Vamos ver Goiás e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, depois temos também Mato Grosso. Na capital Goiânia, R$ 0,14 de alta. No Sul de Goiás, R$ 0,76 de queda hoje. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, estável em R$ 215,00. Em Dourados, no Sul, R$ 0,50 a menos. E em Três Lagoas, uma alta de R$ 0,20 por arroba, que fechou em R$ 213,50. Mato Grosso, nas praças apuradas pela Scott Consultoria, o indicador fechou hoje, a média dos últimos cinco dias, fechou em R$ 208,24, com queda importante de R$ 1,97 por arroba. No Norte do Mato Grosso, R$ 0,45 de queda. No Sudeste, R$ 0,01 de queda. E no Sudoeste, R$ 0,37 de queda. Nas praças do Norte e do Nordeste, nós começamos com o Pará, Redenção, alta de R$ 0,20. Em Marabá, R$ 0,35 de alta. Paragominas, R$ 0,35 de queda. No Sudeste de Rondônia, quase R$ 1,00 de queda. No Sul do Tocantins, a média terminou com queda de R$ 0,17. No Sul da Bahia, R$ 0,18 de queda. E também tiveram alta hoje os indicadores do Norte do Tocantins e Oeste da Bahia, R$ 0,27 de alta na Bahia, que fechou em R$ 211,40. Dan, quando você olha esses números, você vê, vamos pegar Mato Grosso, que é o principal polo de criação no Brasil. Você vê Mato Grosso, Boia, R$ 208, não fecha a conta. O custo de quem quer... Porque lá também ainda não tem agora, daqui para frente, que vai começar a ter animais de pasta. Praticamente, os animais que ficaram prontos até agora, algum suplemento foi dado a eles, alguma coisa de coxo foi dada a eles. Então, o custo de uma rouba lá é mais de R$ 210, R$ 212, mesmo com milho A38 lá, mesmo com farelo de milho DDG lá. Mesmo assim, ainda é acima desse valor. Porque se considerar o Biseu que eles compraram há 36 meses atrás, ou 34 meses atrás, e mais o custo financeiro, a rouba chega acima desses valores. Sugestão é segurar um pouco o gado, esperar aumentar, aliás, diminuir a escala de abate para tentar negociar melhor. No começo do mês que vem, os salários são pagos, pode ser que o consumo aumente. Sempre no começo de mês tem aumento de consumo. Tem aumento de consumo e tem a questão de exportação. Os números de exportação estão vindo bem, estão vindo bons. Prova é que já em São Paulo já aparece novamente um ágio de... Porque antes o ágio era quase simbólico, era R$ 5,00 por arroba. Já se fala em R$ 10,00 por arroba no boi chino. Isso são sinais bons. Agora, se todo mundo for com muita sede ao pote e ofertar gado, ofertar gado, o frigorífico fez escala para 15, 20 dias. A partir do 20º dia ele vai querer puxar mais R$ 5,00 para baixo. Então, essa é a questão maior. Então, é importante que ele acompanhe os preços, acompanhe isso aí, vendo o que ele precisar, não adianta. Se ele precisa fazer caixa, não adianta você dizer que ela não venda. Se ele ficar, ele vai vender. Tem que pagar as contas. Pagar as contas, pagar funcionário, pagar investimento. O ruim de tudo isso é que há uma retração nos investimentos na pecuária. Aquilo que nós vimos melhorando cada vez mais, IETF, pastagem, divisão de pastagem, levar água para os animais, começa a haver aquela retração nos investimentos, em função da rentabilidade.